Música Sem ti Oh, 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 oh Te ver nas pareces dos hotéis Eu vivo e dependendo do papel Mas eu não sei mais quem sou A liberdade de mudar Pois eu sei Que você quer viver comigo E eu me encontrei Que você quer viver ao lado do meu Até a luz do sol se apagar Eu exagero nas palavras Mas nos meus versos não Eu só encontro você Eu só encontro um dia de chuva Eu vou pra redenção Pois amanhã eu já vou sair Outro lugar Eu tô aqui 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 de ti Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Obrigado.